Eu bekelel bachari aderun A hibbi gwa Ê J Will, seu canalha Ha ha Desse jeito Tá porra Tá doidinha pra perder seu louco Os malauco, a piranha, a safada, a sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer Só vir com a xeneca Eu já tô preparado e focado no seu edifício Então abra as perna e vai Com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Tem uma cabobeiro que tinha te pegue Então vai com a buceta na reta Sem uma cabobeiro que tinha te pegue É no baile do Aurora que o LP vai atrás Ele vai passar de pau durão Nas puta de Ferraz ele vai passar o pirudurão Nas puta de Ferraz ele vai passar o pirudurão Tá doidinha pra perder seu louco Os mal cracks o piranha safada, sua peca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer é só vir com a cheireca Eu já to preparado e focado no seu edificio Então abre as pernas E vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, esse maca bobeiro que tinha te pega Então vai com a buceta na reta, vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta, se eu marque o biolo que tinha te� . Vai com a buceta na reta, se eu marque o biolo que tinha teve É no baile do Aurora que o LP vai atrás ele vai passar de pau durão Nas putas de Ferraz ele vai passar o pirudurão Nas putas de Ferraz, ele vai passar o pirudurão Nas putas de Ferraz, ele vai passar o pirudurão Nas putas de Ferraz, ele vai passar o pirudurão Nas putas de Ferraz Aê funk do momento, cê nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito Obrigado.